Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo de Kerastase, que vocês já tinham me pedido, já tinham me cobrado E aí eu sempre ia passando uma coisa ou outra na frente, porque eu já tinha testado esse produto aqui Deixando o cabelo secar natural, e assim, eu não gostei muito, sabe? Foi uma coisa assim bem mediana Mas ele é um produto que ele é feito mais pra fazer a escova mesmo, né? Assim como os outros defrisantes, assim como os outros livrinhos da Kerastase Por ser um produto profissional, eles recomendam mais fazer a escova Então, trouxe aqui pra vocês, eu usando um tratamento mais... um tratamento de máscara mais condicionante Sabe? Uma coisa assim que não ia influenciar no resultado do produto Porque a primeira vez que eu usei ele, eu tinha usado com uma máscara melhorzinha E aí eu fiquei, não, pra trazer pro pessoal, eu prefiro realmente trazer uma coisa assim mais nua, mais crua, né? E como não valia a pena eu mostrar meu cabelo pra vocês, ele secando natural Porque assim, ele ficou cheio, sabe? Ele não ficou assim, aquele cabelo definido Porque esse produto não promete definição E o que a Kerastase promete aqui com esse produto, né? A linha Gênesis, ela é uma linha que vem voltada aí para quebra e queda capilar Então, tanto queda da raiz quanto a quebra do fio Tanto no sentido da prevenção quanto mesmo do tratamento Mas assim, em relação a quebra, quebra mesmo Como eu não tô passando por quebra, eu não tenho como dizer com precisão pra vocês E em relação a queda da raiz O shampoo, o tônico e as ampolas que vem pra uso no couro cabeludo São os produtos que vão ajudar em relação a queda da raiz, tá? Então, pra não influenciar no tratamento de hoje, eu nem usei o shampoo Mas os dois shampoos da linha Gênesis são maravilhosos Já tem resenha aqui no canal do shampoo Nutri com a máscara da Kerastase E se vocês quiserem, eu posso trazer também um vídeo de rotina aqui usando a linha Gênesis completa, tá? Com todos os produtos que eu tenho aqui em casa Mas hoje, realmente, eu dei preferência pra fazer um tratamento mais suave no meu fio Pra não influenciar no resultado do produto Então, essa linha Gênesis, ela é muito boa, muito boa Eu sou totalmente apaixonada por todos os itens que eu tenho Shampoos, dois shampoos que eu tenho Que é o Hydra e o Nutri A máscara é sensacional Sabe aquela máscara que eu tenho? Muito, muito, muita dor de usar Mas assim, agora eu tô com menos dor Porque agora eu tenho uns backups dela aqui Que eu consegui naquela promoção do Beleza Nova Por 111 reais, então foi top E é uma linha, assim, que eu sou totalmente apaixonada Então só faltava mesmo eu testar esse produto aqui pra vocês Dos que eu tenho aqui em casa Ele vem dizendo aqui que ele é um fluido pra fazer escova Então por isso, assim, que eu não achei o resultado tão legal Em relação a deixar o cabelo secar natural E o que é que ele vem aqui na composição? Vou deixar a composição passando aí pra vocês De cara, ele já vem com óleo de coco na composição Vem com a Modimeticone, poliquaterno 37 Que vai ajudar na proteção térmica Vem com propilene glicol Que traz aquele brilho Vem também com xilitol Que é um açúcar que traz brilho, selamento pro cabelo Vem com glicerina E aí vem os componentes de tratamento Proteína hidrolisada vegetal O extrato do gengibre, né? Como a linha já tem O extrato da flor de edelvais Que é a grande componente dessa linha Vem com tocoferol, né? Que é a vitamina E, ácido cítrico Dipeptide, esse nome aí bem comprido Que eu tenho dizendo pra vocês aí Que os peptides, eles são Componentes ainda menores que os aminoácidos Então eles atuam principalmente Na reconstrução do cabelo Então vocês percebem que esse produto aqui Ele é um produto que tem as três etapas do cronograma, tá? Então assim, não vá ficar na cabeça Qual a etapa do cronograma dá? Porque tem todas aqui nesse tratamento Então por ele ser um tratamento Que vai dar uma firmeza pro cabelo Em especial nesse momento, né? De tração do cabelo Com uso de fonte de calor Então realmente a marca trouxe aqui Proteína vegetal Como um componente a mais de reconstrução As células nativas da edelvais Já tem um componente assim como se tivesse Aminoácidos, peptídeos Que vão ajudar a trazer reconstrução pro cabelo Sendo que diferente daquele impacto de reconstrução Que é feito lá com proteína da seda Que é feito com queratina, né? Então assim, vai ajudar na quebra Então vai ajudar principalmente a prevenir a quebra A deixar o cabelo mais forte Sem deixar o cabelo rígido Muitas pessoas disseram Que a máscara deixa o cabelo rígido Eu nunca senti essa sensação Ao contrário Eu sinto a sensação de um cabelo muito macio Muito maleável Denotando a etapa de hidratação também Como se fosse assim com a nutrição Que a marca nem vem dizendo lá Na composição da máscara Então esse produto aqui Ele traz muita, muita, muita maleabilidade Pra você que sentiu que seu cabelo assim Ele ficou rígido com a máscara Com certeza esse produto aqui Ia ajudar muito a desembaraçar o seu cabelo, tá? Então vamos lá Eu comecei lavando meu cabelo aí Com esse shampoo da Embeleze Que é o Divino Liso Milagroso É um shampoo low-pull Vocês já sabem que eu gosto muito Então é um shampoo que eu uso muito Em seguida eu vim aplicando a máscara da Scala, né? Claro que depois de secar bastante com o uso da toalha Tinha um tempo de pausa de 15 minutos na touca Como vocês podem ver aí E aí, de passados os 15 minutos Eu enxaguei E aí eu vim fazendo a aplicação desse produto aí no box mesmo E assim, por ele ser um produto líquido Eu prefiro aplicar ele na mão Pra depois aplicar no cabelo Porque senão ele não vai render nada, né? Ele vem apenas com 150ml Então tem que fazer render um produto que foi caro E aí eu dei três borrifadas na minha mão Como vocês podem ver Ele tem uma textura meio em creme Não é aquela coisa totalmente líquida, né? Assim, cheia de álcool, não É uma textura assim, meio de creme E ele tem uma textura E assim, ele dá muita maleabilidade pro cabelo Muita, muita, muita No momento da aplicação E eu fiz aí um enluvamento Como se eu estivesse aplicando uma máscara Essa é a forma correta De se aplicar um leave-in Em especial esses leave-ins que vem spray, tá? Porque pra ele não acumular muito em algumas partes do cabelo E aí fiz como se fosse um enluvamento, né? Pra atingir todos os fiozinhos da minha cabeça Tentar, dessa forma, atingir todos os fiozinhos da minha cabeça Então vamos lá Que eu vou dar uma secada aqui no meu cabelo, tá? Com esse secador aqui que eu tenho da Typhi O Typhi Style Gente, terminei aqui a escova E olha o nível desse cabelo Fiquei apaixonada, assim Foi uma das escovas mais fáceis que eu fiz E olha que meu cabelo tá muito grande Deixa eu levantar aqui pra vocês verem Ele tá muito grande Eu vou mostrar ele de costas também pra vocês Fica um cabelo muito, muito, muito leve Apesar do óleo de coco O cabelo não fica grudento Não fica pesado, nem um pouco E eu digo pra vocês Se esse cabelo aqui já teve alguma vez na vida Alta porosidade Ele nem se lembra Porque olha só o tratamento desse cabelo Pra uma pessoa que passou uma máscara da escala E um shampoo da Embeleze Gente do céu O cabelo fica assim, ó Lindo Olha como tá grande meu cabelo Ele fica com um pezinho Mas ele ao mesmo tempo fica leve, sabe? Ele não fica aquele leve assim Esvoaçado, não Amei Amei demais Aqui como todos os livins da Kerastase, né? Não me decepcionaram Nenhum até os que eu tenho aqui em casa Realmente são Os melhores livins pra se fazer escova Depois, claro, do trauma da lanza, né? Mas olha Fica um cabelo assim muito leve Muito suave Dá vontade de passar assim Uma semana sem lavar o cabelo Porque ele fica show, show, show de bola Eu acho que eu só não peguei muito Essa parte daqui de trás, sabe? Mas se vocês virem que tá ondulado Não liguem não Porque realmente assim Eu não tô procurando a perfeição Mais não pro meu cabelo Mas, ó Deixa eu baixar aqui um pouquinho a câmera Ó, baixei aqui a câmera Pra vocês verem Como o cabelo fica organizado Nem parece que eu tenho aquele cabelo todo, né? Então fica assim um cabelo até Com um Fica um cabelo assim até baixinho Muito, muito Incrível mesmo Não tô precisando dar um corte E tô Mas o cabelo tá aqui liso, lisérrimo Então, conclusão da resenha de hoje Se você tem um cabelo alisado por progressiva Você é daquela pessoa Que só seca o seu cabelo Passando assim um secador de leve Você vai amar esse produto Mas se você é aquela pessoa Do cabelo ondulado Cacheado Que você tá procurando definição Você não vai encontrar nesse produto, certo? Mas pra fazer escova Ele é simplesmente incrível E realmente Como todos os outros Livins da Kerastase Ele traz um tratamento Surreal pro cabelo Muito incrível O cabelo fica muito, muito, muito Gostoso mesmo De passar a mão Então se você tem o cabelo seco O cabelo fino O cabelo oleoso Você vai gostar Acho que todos os tipos de cabelo Vão gostar desse produto aqui Incrível, maravilhoso Assim, um nível de seduzidade, sabe? E assim, é um produto Que com certeza ajuda Contra a quebra Porque ele traz maleabilidade pro fio Ele não deixa o fio rígido De forma alguma Mesmo com a ação Mesmo com a presença aí Da proteína vegetal, tá? Então fica assim Uma coisa linda e incrível Eu super recomendo aqui pra vocês O meu eu comprei lá no site Beleza na web Acho que eu paguei nele 150 Acho que foi no máximo 150 reais Que eu paguei nesse produto Em alguma promoção aí Que teve Que eu não lembro mais quando foi Mas valeu super a pena Não me arrependi nem um pouco Estou assim, totalmente encantada Com o resultado aqui Com a escova Muito melhor do que Deixar o cabelo secar natural, tá? Então foi essa aqui A resenha de hoje Se você gostou do meu vídeo Já deixa o like Não esquece de deixar o like Isso ajuda muito aqui No crescimento do canal Conta aí nos comentários Se você já tem experiência Com esse produto Se você gosta Se você ama Se você não gostou tanto assim Deixa aí no comentário Que eu vou amar saber Muito obrigada Por assistir a mais um vídeo, gente Um super beijo E até o próximo Tchau Tchau